O aumento da violência contra as mulheres, a gente mudando um pouquinho de assunto agora, tem levado muitas a se prepararem para enfrentar situações de perigo através do Krav Maga, uma técnica de defesa pessoal criada em Israel. Vamos ver na reportagem do Nelson Júnior, que segue descansando, mas trabalhou antes de descansar. Vamos lá. Vencer o medo e evitar a violência. Esse é o objetivo do Krav Maga. A técnica de defesa pessoal é uma das mais praticadas pelas mulheres atualmente. Esse tipo de treinamento tem conquistado a atenção delas justamente por causa do aumento dos casos de assédio e abuso. O Krav Maga é uma técnica simples, rápida e objetiva. Então a gente capacita as mulheres a terem respostas na situação da agressão, mostrando pontos sensíveis que elas podem acertar o agressor. A gente mostra as situações práticas do dia a dia, como puxada de cabelo, roubo de bolsa, estrangulamentos. Isso garante o que a mulher? Uma solução rápida para que ela garanta a integridade física dela e ela possa sair da situação de agressão ou voltar para a casa inteira. A Federação Sul-Americana da Modalidade tem aproveitado esse mês de março que faz referência à importância da mulher para divulgar as técnicas de defesa. Os aulões especiais estão sendo realizados de graça em todo o país. Além da parte física e mental, o Krav Maga usa situações muito próximas à realidade para que a mulher saiba agir nessa hora. Aqui o professor simula uma tentativa de furto. Vamos simular uma situação muito comum no dia a dia, que é roubo de bolsas. Ele vai vir puxar minha bolsa, eu tenho que travar o meu braço, a mão no ombro, eu vou em direção ao joelho dele, entro com o chute, vem das pernas e me afasto. Essa foi a primeira vez que elas tiveram esse tipo de experiência. A dona Edné, inclusive, nunca tinha feito nada parecido. Aos 66 anos, ela decidiu participar do baulão. A minha impressão é que eu vou sentir um pouco mais de firmeza, da autoconfiança. E quem fez o papel de agressor sofreu na hora das demonstrações. O professor mostrou literalmente na prática como se livrar de um ataque. Uma situação muito comum quando a gente fala de violência, principalmente relacionada às mulheres, vocês estão vendo aí, né? É a questão do cabelo. E olha como é interessante, a técnica faz toda a diferença. O professor está passando essa instrução, né? Porque, instintivamente, a pessoa tenta pegar no cabelo da mulher, seja pela frente, seja por trás. O Gabriel, você já viu algumas imagens dele ao longo da matéria, ele já caiu bastante, agora ele vai dar um apoio aqui pra gente, pra entender na prática como é que funciona. Eu vou simular aqui, não que o professor tenha muito cabelo, né? Mas a gente vai tentar pegar. O senhor vai explicar como é que isso afasta o agressor e dá tempo da vítima aí buscar socorro. Gabriel, segura aqui pra gente um pouquinho. Então, vamos lá. Instintivamente, o homem, ou uma própria mulher contra outra mulher, ela vai direto pro meu cabelo. Isso. Muito comum em situações de briga e de agressões é o controle do cabelo. Dá a sensação de poder, controle. Então, a primeira coisa que eu faço é colar o queixo no peito, controlar a mão do meu agressor e aí eu tenho que reduzir toda a força física do meu agressor. Eu vou com um chute no meio das pernas do meu agressor e derrubo e me afasto em segurança. Dá tempo de correr aí. E realmente não tem como a gente fazer algo. E mobiliza realmente na hora, né? Sim, você tira toda a capacidade do seu agressor, toda a força física dele, até porque a região no meio das pernas é uma região bem dolorida. É impressionante como a gente, quando pressiona o braço assim, a gente já trava o corpo, né? Sim, sim. A pressão é enorme e não tem como o seu agressor resistir. O Krav Maga surgiu na década de 40 em Israel e foi trazido para o Brasil em 1990 pelo mestre Kobi. Além da eficiência como técnica de defesa pessoal, ele tem um papel importante na melhora da qualidade física e também da autoestima. Acho que a gente se sente mais segura, mais preparada, né? A gente saber o que pode fazer numa situação para se defender de uma agressão, eu acho que é bem empoderador, eu digo assim. É mais confiante. A gente pode saber que a gente pode reagir. Porque eu acho que, principalmente, o que a gente vai fazer? Mas se a gente já tem esse treino na mente, já sabe que a gente pode fazer alguma coisa, acho que fica mais tranquilo para a gente tomar uma atitude. Vai a pena, né? Acredito que sim, vale sim. Adorei a desenvoltura do Nelson Júnior, gente. E para quem quiser participar gratuitamente desses aulões, pode fazer contato pelo WhatsApp. É o 021-967-54-4603. Mais uma vez, 021-967-54-4603.